da história deste festival e de os nomes maiores da música portuguesa. Grandes intérpretes, compositores e letristas. Aqui se construíram relações e sedimentaram amizades que perduraram muito para além do palco das canções de festival e que muito deram ao património musical e à cultura portuguesa. Cavalo à solta, tourada, Portugal no coração. São canções que nasceram aqui mesmo, neste festival de atenção. Mas outras tantas de valor inestimável surgiram fora destas portas. O café, balada para nossos filhos, estrela da tarde ou mesmo novo fado alegre. As canções de Fernando Tordo e Ari dos Santos, porque há pessoas que a vida tinha de cruzar. Minha laranja amarga e doce, meu poema, foi que me dou-vos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, Minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Amém. 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 Minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Amigo, abre também a tua voz, que vem comigo, não cantaremos nunca mais o fado antigo. Agora, cada canção terá o custo de uma hora, que a gente apanha e morde pela vida fora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poesado no olhar de uma criança que de hogar nunca se cansa. Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo, a nossa voz dá-nos calor, dá-nos amigo. Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo, a hora é de mandar-nos a saudade e o chão embora. E no outro lado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandar-nos a saudade e o chão embora. E no outro lado desgarrarmos vida fora. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava contigo, tu não vinhas tardar, mas eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando no beijo morria. Quando a boca da noite surgiste na tarde, tal rosa me ardia. Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde. Que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é que ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo e acordado, recordo no canto. Essa tarde em que é tarde, surgiste no triste e profundo recanto. Essa noite em que ser uma estrecha, desfriva de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo. Para quem se quer até? Profito em que morra-me espantado. Do tronco já maduro que sou eu. O frio é como um pássaro leitado No ninho da mulher que me escolheu Não o filho, minha vida, és meu sangue e meu carinho Meu pássaro de carne, meu amor Não o filho, que nas fez-te do ventre do meu carinho Da minha companheira que deu flor Da minha companheira que deu flor Não importa só a sombra, camarotes ou barreiras Torearmos outro a esferas Ninguém nos leva ao engano Torearmos, mamãe Só nos podem causar de esferas Entram peças, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos, cravos e bichotes Porque tudo mais Entram vacas depois dos portados Que não pegam nada E só ficam os peões de brega Cuja profissão não pega Naquele tempo Dizia O inteligente Que tinham acabado Esta missão Eu sei responder Obrigado. 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 Fernando Tordo. Fernando, boa noite. Um bocadinho mais aqui. Fernando, assim, isto é que foi aqui uma lida. Hoje é que foi. Trinta e sete anos depois foi no sítio certo. Pois é, foi agora. Na Praça de Touros do Campo Pequeno. A Doutorada. Fernando, tantos anos a cantar para nós. É um dos rostos da história do Festival da Canção. E realmente esta era uma dupla que funcionava muito bem. Tanto é que desde então, desde que o Arinho dos Santos nos deixou, passou a escrever as suas letras. Não é assim? Exato, porque com o Arinho dos Santos foi sempre muito especial. Porque o Arinho dos Santos era um autor de textos para canções único no mundo. E como não era o único sou em Portugal, era no mundo. E portanto, a partir daí, o que vale a pena é continuar a estudar e a trabalhar e fazer o melhor possível. Eu cantei aqui canções que têm de composição. Entre 35 e 40 anos o Cavalo à Solta, que foi a primeira canção que cantei, tem este ano de 40 anos. E sabe? É a maior alegria que pode acontecer a alguém que faça canções na vida, é 40 anos depois cantar as canções e receber os aplausos das pessoas. E sabe, Fernando, essas canções são como o vinho. Quantos mais anos têm e mais saborosas ficam? Pelo menos para mim que sou de outra geração e que as aprecio. E quantos de outra geração não estão aqui para louvar o Fernando Tordo! Magnífico! Aplausos Momentos como este fazem uma vida. Já aqui se disse que este ano o vencedor do Festival da Canção vai ser a...